E até eu ia perguntar, professor, em relação a esses fundos que estão descontados, a gente fala ainda muito dos de laje, né? E uma das perguntas que me fazem muito, e acredito que para vocês também, é sobre o HGRE11, porque ele ainda está bem descontado, ele tem imóveis ali de alto padrão, mas, professor, ele tem uma vacância alta. E aí as pessoas se perguntam, é o momento de comprar? Eu devo me preocupar com essa vacância? O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar de pontos positivos. O HGRE é um fundo gerido pelo antigo CSHG, agora a Pátria. Está em excelentes mãos. Conheço bem o gestor e é um baita profissional. Tem um time muito bom e é um excelente gestor. Desde quando ele assumiu esse fundo, eu tive uma conversa com ele e eu falei com isso com ele há alguns anos atrás. E realmente isso está acontecendo. O HGRE, e eu preciso contar um pouquinho rapidamente da história, O HGRE foi construído num momento de mercado onde o DNA imobiliário não era tão olhado como é hoje. Então ele adquiriu alguns ativos muito fora desse eixo principal que a gente está mais acostumado, principalmente aqui em São Paulo. Então ele tem alguns imóveis exógenos a essa área, em outras cidades e a essa área primária daqui de São Paulo. E ele tinha excelentes imóveis também nessas regiões primárias. Então ele foi comprando vários ativos e em alguns casos ele foi comprando pequenas participações nesses ativos. Num dado momento, teve uma troca na gestão. E a troca da gestão foi fazendo alguns investimentos, troca que eu digo na tese da gestão. A gestora foi fazendo vendas de pequenas participações e obviamente foi vendendo ativos de muito boa qualidade. Por quê? Porque num dado momento, há alguns anos atrás, teve um momento de escritórios aqui em São Paulo em que estava muito favorável para essas vendas. Então ele estava no mandato correto. Então ele foi vendendo vários desses ativos e esse fundo, o HGRE, ele chegou a pagar muito dinheiro, muito dinheiro para o cotista. Ele distribuiu muito capital para o cotista. Porém, num dado momento, o fundo ficou numa situação em que ele ficou com alguns imóveis muito desafiadores, muito difíceis do ponto de vista de locatários, de qualidade, etc. E o gestor, com as poucas janelas que ele teve de alocação, ele conseguiu fazer algumas aquisições boas. Então ficou um portfólio, que eu gosto de dizer, de assimétrico. Então ele tem ativos lá sensacionais, mas tem alguns ativos que, se eles fossem fundos individualmente, eu duvido que algumas pessoas comprariam. Então são ativos muito desafiadores, né? Então, o gestor novo agora, que já está lá há bastante tempo, quando ele assumiu o fundo, eu falei, nossa, você vai ter muito desafio, porque essa reciclagem não vai ser uma reciclagem que você vai fazer em um, dois anos. Talvez ela vai demorar alguns, vários anos, que é exatamente o que está acontecendo. Então, o HGRE, ele vem passando por um processo de reciclagem lento e gradual. Baroni, quanto tempo ainda vai demorar? Alguns bons anos. Eu diria que talvez uns três a cinco anos ainda, a gente vai precisar de uma outra janela boa para se vender imóveis, para que ele possa efetivamente terminar esse ciclo de reciclagem. Por outro lado, Carol, o fundo não tem alavancagem. Tem, mas é muito pequenininha. Eu nem me preocuparia com isso. Então, ele não tem uma estrutura de capital pesada, como alguns outros fundos de lajes têm, que estão sofrendo, e a recuperação desses outros fundos vão ser muito mais difíceis, mas muito mais, se é que vão conseguir. Então, assim, um fundo como o HGRE é um fundo que tem uma estrutura de capital saudável, tem ativos desafiadores, tem um problema de vacância para resolver, que na minha visão está sendo resolvido, está bem endereçada. Se ele alugar na Torre Martiniano, e que deve alugar, eu acho que vai dar um alento muito grande para os cotistas, mas a renda base do fundo não é tão alta. E é como você falou, é mais para longo prazo, né? Então, ele está pagando esses R$0,78 por cota, ele está pagando R$0,78 por cota, mas com dificuldade. A renda base dele é mais baixa, é na casa dos R$0,60 e poucos centavos. Então, ele paga R$0,78 ainda usando o ganho de capital, ele tem feito vendas, então tem distribuído alguns resultados não recorrentes para o cotista. Então, o que o mercado faz a conta? O mercado faz a conta do final dessa história. O final dessa história é um rendimento um pouco mais baixo e com alguns ativos mais desafiadores. Então, por isso que ele está com esse desconto patrimonial. Agora, se você tem um horizonte de investimentos bem alongado, e aí leia-se cinco anos para frente, eu acho que sim, é um bom produto. O que o mercado faz a conta do final da história. O que o mercado faz a conta do final dessa história, é um bom produto. Legenda Adriana Zanotto